Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal TV Conselho. Bom pessoal, chegou esse receptor aqui ó, deu entrada aqui na minha eletrônica, já removi aqui a tampa, é um media box da Century, media box HDTV B3VR. Esse aparelho pessoal está completamente inoperante né, houve um curto circuito e esse aparelho parou de funcionar, não acende nem o LED Standby. E a cada dia fica mais difícil a gente fazer o reparo nesses aparelhos pessoal, na parte dessa fonte, devido a dificuldade de encontrar o componente né. E o que mais dá problema nesse aparelho aqui pessoal, olha, eles estouram pessoal, o CI, o CI da fonte ó, esse aqui está completamente estourado. Vou tentar dar um foco aqui para vocês verem ó, achei que arrancou um pedaço do CI. E esses componentes só é difícil a gente encontrar né, para arrumar essa fontezinha, é uma fontezinha bem fácil de consertar, mas muito difícil de se encontrar esse componente. Então na minha região aqui a gente não encontra, para fazer o pedido pessoal, sai muito caro, porque apesar da peça ser pequena, o mercador cobre um frete absurdo né. Antes a gente fazia um pedido de uma peça dessa, eles mandavam por carta registrada, mas agora não, estão cobrando frete até num componentezinho desse pessoal, o que é um absurdo. Às vezes o valor é bem pequeno, mas o frete não compensa. Então pessoal, eu encontrei uma forma de a gente solucionar esse problema, é o seguinte, esse aparelho, ele funciona com 20 volts né, aqui está marcando no impresso dele. Deixa eu ver ali embaixo, é 20 volts. Ele trabalha com 20 volts, ele não tem aquela tensão que sai da fonte de 5 volts né, para alimentar isso e aquilo outro não. Ele sai apenas 20 volts direto dessa fonte para a placa principal. Então como a gente não encontra esse CI, a gente pode estar usando aqui no lugar dessa fonte, uma fonte externa. A gente não tem por aqui uma fonte de 20 volts, mas é muito fácil encontrar a fonte de 19 volts né. Essas TVs LG que tem fonte interna, usam muito essas fontes né, fonte de 12 volts, ou de 18 volts a 19 volts. De 12 volts eu não aconselho pessoal, porque se você usar uma fonte de 12 volts nesse aparelho, provavelmente só vai pegar um lado de canais né, vai ficar faltando alguns canais que é polarizado com a tensão de 18 volts né, de 15 a 18 volts. Os canais que é polarizado de 13 volts a 12 volts a 13 volts vão pegar, mas os canais que recebem a polarização de 15 a 18 volts, então não vão pegar, então aconselho usar aqui uma fonte de 19 volts. A gente vai fazer aqui, a gente vai arrancar essa fonte fora, vamos, eu vou conectar um cabo, vou colocar um adaptador aqui né, de fonte, para a gente apenas conectar a fonte ao aparelho né, vai ficar uma fonte externa, como muitos aparelhos possuem uma fonte externa né, veja que essa fonte aqui é bem pequena, não tem como a gente adaptar uma outra fonte aqui dentro, que não seja do mesmo tamanho né, então a única solução para a gente estar arrumando esses aparelhos pessoal, é instalando uma fonte externa nesses aparelhos. Então o conector onde estava o cabo que vem da fonte, então a gente vai arrancar esse conector aqui, né, vamos arrancar ele, é bem melhor, eu não quero botar aqui por baixo da placa, mas até que daria também certo, para não mexer no conector. Aqui pessoal só tem ó, só tem uma entrada de voltagem, está entendendo ó, é o GND e os nossos 20 volts que deveria vir da fonte né, que agora a gente vai usar, eu vou usar essa fonte aqui pessoal ó, é uma fonte de 19.5 volts ó, é uma fonte bem bacana, até bem porreta né, essa fonte né, bem estruturada, ela tem uma amperagem, deixa eu ver aqui, onde é que marca, é desse lado, não dá para ver pessoal, não está marcando aqui, deixa eu ver, é 1.3 é, está aqui, é uma fonte de 19.5 de voltagem, ela tem uma amperagem de 1.3 né, então essa fonte vai dar mais que bom né, nesse aparelho aqui. Então a gente vai conectar aqui ó, nós temos aqui o nosso GND, né, que está aqui, aqui é o nosso GND desse lado aqui pessoal, deixa eu pegar aqui uma, alguma coisa para mim identificar, bem aqui, deixa eu aproximar aqui a luz para mim ver pessoal, porque é uns nomes, aproximar aqui a luz, para mim ver um pouco aqui, deixa eu ver aqui, tá pessoal, vai ser conectado o GND ó, nós vamos colocar aqui, é o fio negativo né, da nossa fonte, desta fonte aqui, a gente vai colocar o GND aqui, é, para o lado desse CI né, não é conectado no CI né, para o lado dele, e desse outro lado aqui, a gente vai conectar aqui, o positivo da nossa fonte, que é o nosso 19 volts, virando a placa, vai ser assim ó, vamos conectar aqui, e os 19 volts, nesses dois pinos aqui ó, os 19 volts, nesses dois pinos, e o nosso GND, nesses dois pinos aqui ó, tá bom, a gente vai fazer aqui, eu vou colocar aqui, só que, eu não vou, é, pessoal, cortar o fio aqui, para, para soldar direto não, tá vendo ó, não vou cortar o fio, tirar o conector, para soldar aqui não, jeito nenhum, eu vou colocar, dois fios aqui, e vou, é, adaptar um conector, para encaixar aqui, nesse conector da fonte ó, entendeu, eu vou fazer um furo aqui ó, na carcaça, né, na, no móvelzinho do, do aparelho, e aqui eu vou, é, instalar aqui, um, um conector de entrada, né, para encaixar o nosso, plug, da nossa fonte, aqui ó, e aqui eu vou soldar o fio, né, e os fios vão estar soldados, no conector, né, deixa eu, e aqui eu vou, e vamos conectar aqui, vamos ligar logo aqui, a nossa fonte, vou ligar logo aqui a fonte, nossa fonte já está ligada, vamos medir aqui no multímetro, é, o valor da fonte, vamos medir aqui, olha só, 19.72, né, vamos conectar, vamos conectar, né, no nosso aparelho, vamos ver se funciona de verdade, né, vamos ver, olha só, aparelho já ligou, instante baia aceso, vamos aguardar aqui, ele ligar, ele liga sozinho automaticamente, ó, até ficar verdinho, ele está ligado, ok, ó, o aparelho está ligado, pessoal, já, não tem como testar aqui, porque, né, está à noite, se eu estou sem a antena no canto, sempre quando eu conserto aparelhos da, da parabólica, eu, eu tenho uma antena que eu coloco na hora ali, pessoal, no lado de fora, e já faço o teste, mas agora está muito tarde, né, já é a noite, e não tem como a gente testar, mas sei que o aparelho já está funcionando, perfeitamente, agora eu vou testar a saída do tâne, pessoal, se, é, se está tudo ok, né, vou colocar aqui, deixa eu abrir mais aqui a câmera, coloquei aqui um, um resistor, mas não comidiu o resistor, né, comidiu aqui o, a gente vê aqui a voltagem do tâne, não sei se dá para vocês verem daí, deixa eu colocar aqui o multímetro, deixa eu ver, por cima aqui do aparelho, não dá certo, né, pessoal, tem que ser aqui, não sei se dá para vocês verem daí, pessoal, é, vamos lá, vamos ver quantos volts está chegando, vamos ver, vou medir aqui, olha só, pessoal, ponto, 20 volts, ó, quando esse aparelho estiver ligado a, ao LNB, vai ter uma, uma pequena queda, né, como eu disse, de 13 a 18 volts, ó pessoal, para polarizar os dois lados, se eu tivesse usado ali, em vez da fonte de 19 volts, tivesse usado a de 12 volts, não ia dar certo para polarizar alguns canais, não ia dar certo para polarizar alguns canais, pessoal, então só ia ficar pegando um lado, né, que é o que pega com 13 volts, né, até 12 volts, então, aqui o aparelho está funcionando perfeitamente, tensão está absolutamente correta para alimentar o LNB e o aparelho vai funcionar corretamente lá na casa do cliente, tá bom, pessoal, se você gostou dessa dica, dessa opção aqui, é, deixa aí o seu joinha, tá bom, pessoal, deixa aí aquele comentário bacana, né, deixa aí aquele comentário, se você gostou dessa dica, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, ativa aí o sininho, não esqueça de ativar aí o sininho, pessoal, porque, é, o YouTube vai lhe notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal, se você quiser ser membro desse canal, pessoal, clica aí nesse botãozinho azul que tem aí, seja membro, e se torne um membro desse canal, tá bom, fique com Deus, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus. E aí E aí